Em Manaus, a gasolina vai ficar mais cara a partir de amanhã. O aumento fez com que muitos motoristas fossem aos postos de combustíveis para aproveitar os preços antigos. R$ 3,28 é o preço médio da gasolina em Manaus, mas a partir de amanhã ela deve ficar mais cara. Vai ficar difícil agora, viu? Subimos. O salário não sobe compatível com a subida. Fica difícil. Fazer o que agora? Em algumas zonas, com muita pesquisa, é possível encontrar mais barato. Na zona centro-oeste, o litro é vendido a R$ 3,25 e em alguns postos das zonas leste e norte, custa R$ 3,22. Mas com o aumento dos tributos que incidem sobre o preço da gasolina, as distribuidoras decidiram passar o reajuste para o consumidor final e o frete também ajuda a encarecer. São dois transbordos. O primeiro para a carreta e depois para a balsa. E com isso encarece também o frete. É por isso que o Alck Manaus não é competitivo com a gasolina. Alguns postos já vão reajustar a partir de amanhã. Outros na segunda e terça-feiras. O preço pode chegar a R$ 3,34. A partir de hoje, o Emoan lança campanha de manutenção de estoque de sangue durante o período de carnaval. O órgão vai funcionar em regime de plantão para atender doadores. Pela manhã, a sala de espera do Emoan já estava tomada pelos doadores e também de membros do movimento Marujada do Boi Caprichoso. Para o Emoan, a participação desses grupos ajuda a atrair novos doadores. O estoque de sangue aqui do Emoan está muito baixo. Então, nós estamos aqui justamente para chamar o torcedor, chamar o povo em si para justamente ajudar. Seu José Carlos é doador há 30 anos. Para ele, doar sangue é ser solidário e independe de campanhas. É uma forma de servir, é uma forma de ajudar, né? A gente nem sabe quem é, mas o importante é que vai servir para alguma pessoa, né? Nesse período do ano, a meta do Emoan é conseguir 1.250 bolsas de sangue, quantidade considerada ideal para atender a capital e o interior do estado. Ninguém sabe o que pode ocorrer no decorrer do carnaval. E nós temos que estar atentos, que ter um estoque suficiente para atender toda a demanda transfusional, não apenas aqui da capital, mas também caso algum município do interior venha a precisar. Para ser um doador, é preciso estar em bom estado de saúde, ter idade entre 18 e 65 anos e pesar acima de 50 quilos. Além disso, estar bem alimentado e ter o documento de identidade em mãos. O time Princesa do Solimões já se prepara para a Copa Verde. Na tarde de ontem, o clube fez um treino amistoso. Treino foi diferente. Um amistoso contra o Fast. A estreia do Tubarão do Norte na Copa Verde vai ser dia 8 de fevereiro, em Boa Vista. O primeiro desafio na competição será em uma partida contra o São Raimundo de Roraima. A preparação está boa, né? A gente vem treinando de manhã e de tarde, dois períodos, né? O professor vem tentando ir no trabalho, né? A gente espera que está muito bem. Pela segunda vez no campeonato, o Tubarão do Norte quer fazer diferente. O elenco é novo e já foi definido. A motivação dos clubes que disputam a Copa Verde, desta vez, tem explicação. Esse ano nós fizemos uma modificação. Nós temos uma folha em média de 120 mil reais. Então, nós estamos trabalhando aí para que a gente possa representar bem o Amazonas, tanto na Copa Verde, que nós vamos agora, daqui uma semana, estrear, como na Copa do Brasil e no Amazonense. Por aqui, nada de preguiça. Mesmo em um breve intervalo, o time não descansa. Ano passado, o time foi eliminado pelo Paysandu nas quartas de final. Mas esse ano, se depender do condicionamento físico dos jogadores, os resultados serão melhores. Tivemos uns 20 dias de trabalho físico intercalando com bolas e já há uma semana a gente tem definido a equipe para iniciar a Copa Verde. Observando, claro, se for o caso de mudanças, lá vão acontecer. Mas, a princípio, tudo correndo naturalmente da melhor maneira possível. A seguir, candidata inconformada arranca a coroa da vencedora do Miss Amazonas. O uso do WhatsApp ao volante pode trazer perigo para os motoristas. e já está se imaginando. E já está. Obrigado.